Se liga nessa ideia, na base eu a capé, escreva isso aqui no cadé Mistura cultura da rua com um pouco de palo do Neru, deixo vários mano no chiné Pros pregos eu sou mais pé, com as pedras no caminho eu construo meu cassé E acredite se quiser, eu nunca foguei um pé Mais brinzo nessas rimas, mais que chá de cogumé Abraça, não fala merda Mostra assim Vai começar naquele vídeo Toma 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 Tom Salve brinquedo naquele brinque, você tá ligado que eu vejo no incentivo Hoje sua morte é decretada nesse beat fúnebre, porque é pequeno briso antigo Então fique na sua situação, hoje se pede pros ilusão É um rolo com pressão, então eu sou o Chote, no meu chute, sou de rima com expansão Fica tranquilo na cena, hoje se arruma o problema Vou tomar pílula vermelha, porque eu sou o Chote, o seu sistema Ou, agora nesse ângulo, enquanto você tá ligado, o som te apoia ou constrói Então na verdade você sabe que eu sou diferente, o som destrói Ou, passo pousada, sem decorada, só pra chegar no momento Hoje eu vou matar esse brinquedo, vai ser uma brincadeira, porque você vai ficar sem argomédia Vem geral, vem, vem geral, levanta a mão, levanta a mão Vem, 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 vem Vem, 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 vai acordar consigo macho, e não sabe o que aconteceu Ei, cê tá ligado né mano, vai garantir, agora eu mato você Nem adianta porque, você não vai desenvolver Esse é o Michael Caio, não entende o bagulho Na barriga dele tá o crânio do Junior Então, cê sabe, vai garantir, agora eu te mato Nem adianta doidinho porque, mano, agora eu não serei foto Ei, mano, cê tá ligado, tô tranquilão O colete é a prova de bala, é pra proteger todo o batalhão Então, mano, nem adianta, sabe que agora, mano na rinha Ele representa a Pritoba, de Pritoba eu prefiro a Jasquinha Ei, dá duas palmas rapaziada, palmas, 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 palmas É isso, é isso, é isso É disso que eu tô falando Aí rapaziada, por quem começou Eu quero muito barulho e respeito, paz e imagina, desilusão Capitei Brinquedo É isso, foi vocês, brinquedo 1 a 0, Otis Otis E cadê aquela mão lá em cima do general? Quem tá feliz aí, mano? Quem tá feliz aí, mano? Quem tá botando pra cima aí, mano? Quem me ator? Quem me ator? Quem me ator? Ein Elas Roll Ele falou que é o 30, demoro ele é pipiça Sou Chí Camaro, eu te mato na preguiça Fechou? Sem fazer nada, sou parado Tá ligado, mano, que o rap tá lá do lado Truta, sabe que é o Chica Amaro Sabe no freestyle que agora eu faço free Eu te mataria usando possessão da sombra Só que minha sombra nunca queria te cumprir Então, você tá ligado que eu acho que Vai vendo que agora o brinquedo é MC Então, você tá ligado, mano Faço freestyle que agora eu já vou chegar somando Com a astronomia eu ia somar Pra cubrir os ilusões é o eclipse solar Então, você tá ligado que eu te mato Vai vendo o meu mando, acabou, isso é um fato E aí, meu Deus do céu É o eclipse solar e o rap te consome O brinquedo meia-noite tá virando lobichome E não acho que confiou Só que eu venho fazendo a minha improvisação Você falou com certeza até lá do cara que é Do eu e a patô e as crianças Você não entra na dança Só que eu sou o meu mesmo Com certeza eu sou o Calvi Brinko, hum, é mesmo Ê, então pode ficar na dificuldade Porque agora eu te mato na cidade Falou do Chico Amaro, na verdade desenrola Ele agacha, só que agacha em cima da bola Ê, pisou o cara e você não gosta Acha que você passa freestyle e não desenrola Fala de cuba e soma, na verdade na parada Só que eu tô te cobrindo de freestyle de porrada E aí, e aí E aí E aí Vai, cara Lico Embobai, embobai Aí, rapaziada Terceiro round na casa Quem começa aí Quem começa Jusão 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 começa E esse beat aqui Ai, mano É que é um Oh, yeah Oh, yeah E aí Jusão, Jusão Deixa eu contar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Família Vai, vai Faz a pô Olha o pé Bata esse cara no ché Bata esse cara no ché Com o meu de novo Faz a pô Olha o pé Dê Leve esse gordo pro mer Leve esse gordo pro mer Leve esse gordo pro mer Mas cê tá ligado Que agora eu não espero Mas não leva só as ilusões Leva o brinquedo Que ele tá muito magrelo Oh, e toda a verdade Pago o lanche Pescaras Tá ligado Que eu vejo diferente Só que esse daqui Tem a fome de lubriga Vai comer solitário Aí doze misto quente Não E cê tá ligado Esse é o enredo As mina vai no mac Lanche Paguei a brinquedo Quem não tá entendendo Cê tá ligado Esse gordo Valendo mano Que agora eu não fiz Palimada Cê não é sutil As mina vai no mac Pra ganhar o brinquedo Sabe que na verdade Não tem nem brincadeira Ele tá quebrado E fica numa cômoda Esse é o brinquedo Só pegando poeira Oh, e toda a ligada Cê é o brinquedo Diferente agora Vê eu te matar Com certeza Você tá sabendo Vê eu fazer uma explosada Agora fala você Se matar Ah, não é poeira não Sabe que agora a rima é rara Ele falou que o brinquedo é poeira Se o mano é poeira Você é o deserto do Saara Então Você tá ligado né meu mano Você vê que você tá ligado E agora você é a semelha Ele é tão deserto do Saara Que você que gravaram Jornada na Estrela Seu deserto do Saara Com certeza tá ligado Que agora eu tô fechando No incentivo Enquanto eu tô te matando É que eu sou seco e árido Tipo antigo Sim Uma pirâmide Nessa quebrada Agora você não vai entender Só que com certeza Você não quis Eu te podo Canto que virou uma esfinge Vai ficar sem nariz É vai ficar sem nariz Você tá ligado Mano que é sem o bem O nariz Da esfinge caiu Só que o dele Caiu Foi com o pó Então Você tá ligado Não é meu mano Você vai ficar ali Que agora não explica Esse mano aqui Fecha com o Todd Por isso que ele usa As três dicas Diferente daquilo Que você tá falando Aqui na batida Você que tá de alçada Você não é o maestr Eu tô com o pé Então eu tô de fila Ou Que é diferente daquilo Só que com certeza Você se entrega Quando joga sua Lupa na cara Você não faz um freestyle É só barrom E não cansa Ele não era Ele tá de fila Ele não desfila Agora eu te falo O preso que esse Gordo ramela Puta Ele acha que desfila Só que quando sobe No palco Ele quer Vá fuzarela Então Bocazinha dele Pô, 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 pô Um abraço, terceiro Carulho, rapaziada É com vocês Com vocês e família Com vocês Em só um passa Infelizmente Mas aí, mais uma vez Palmas pra essa batalha Cozinha Demais Demais Curane de rima Barulho para Zulu Zou 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 Vai de mão Escolhe um Não ergue a mão Para os dois Vai no visual Você vai ter que Cortar o seu coração Agora escolher um Só Mano Levanta uma mão Para cima Para quem gostou Das rimas de Zulu Para quem gostou Minhas rimas De brinquedo Tá que pariu Acabou fodido Conta Conta Nossa senhora Conta Vai Abaixa 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 Vamos lá Rapaziada Duzentos e quarenta e nove Mãos para Zuluzão Levanta a mão Pro brinquedo aí Por favor Tá desgraça Passou Passou Tinha mais de duzentos e quarenta e nove Brinquedo Próximo Que isso Mas ó Para ver Sem desempatar Aqui nesse moinho Aqui ó Bem aqui no final Então foi bem pouco mesmo Mano Não tinha como Mano Não contar Porque os gritos foram bem parecidos Mas mano Da próxima vez Ajuda no grito aí Ajuda no grito aí Fechou? Mas é isso aí Uma salva de palmas Pro Zuluzão E aí família O Ediho E o Maré Renan e Inqué E vários que tão nesse cor Correndo fugindo da mossa Sem contar com a só Aprendi isso aqui Só vendo o sabor Pode falar não me impor Avisa pros meus inimigos Se liga na pi Rap é com brome Hip hop é fó 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 É fó